Que bichinho é isso? Se for gente que vier assim, ela vai passar por cima Se for gente que vier assim, ela vai passar por cima, eu tô falando Se for gente que vier assim, ela vai passar por cima, eu tô avisando, se tiver que fazer Na glicinha de minha cara, ela vai tomar no zóio Sai trem Ó, 12h20 da manhã Sei lá que desgrama é isso aqui Se é uma pessoa com glicinha de criança, se tá eu Se é algum Um trem aparecendo mesmo de verdade Olha que peste Tinha que filmar pra as pessoas verem Que é verdade, a gente tá trabalhando aqui Olha o tipo Olha esse aí de curacinha Vou passar por cima, seu corno Olha aí Olha lá a peste Foi da porta vindo Olha lá a peste Olha que esclama Caramba Se for fazer assim, vai ficar mais Filho da banhe Nossa E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.